Música Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui. A gente tá dando início a mais uma aula. E nessa aula, nessas próximas duas aulas na verdade, a gente vai conversar bastante, vou modelar também. E a gente vai falar sobre o que? Sobre variações de anatomia. Muita gente comete o erro de, no início do estudo, focar em só ficar modelando músculos. Ficar só ali, ah, peitoral, fazer um peitoral médio ali, na forma geral da anatomia. E a gente precisa lembrar que a anatomia, ela é muito mais complexa que isso. A anatomia, ela tem suas técnicas de estudo, né? Você precisa sim entender de onde tá cada músculo, como funciona cada músculo. Mas também, você precisa entender, não só dos músculos, mas da estrutura óssea, do movimento do corpo, né? De questão de idade, porque a idade vai influenciar no volume do músculo, vai influenciar na finura da pele. Então, tudo isso influencia em uma anatomia. Por exemplo, esse personagem que a gente modelou no curso, se eu fosse modelar ele com uma idade de, por exemplo, 60 anos, por mais que ele fosse forte, 60, 65 anos, por mais que ele treinasse, fosse forte, ele não teria um músculo tão redondo, tão preenchido assim, por uma questão de vários fatores. Então, é sempre legal a gente analisar isso também. Quando for estudar anatomia, faça sim um modelo, como a gente fez aqui, com músculos e com uma estrutura, vamos dizer assim, que dá pra se chegar, com bom treino, boa alimentação, enfim, é uma coisa que é possível chegar. Depois, num segundo momento, você começa a estudar bodybuilders, né? Um exemplo, fazer um cara bem musculoso, bem forte, ou até mesmo uma pessoa não tão forte assim, que não trabalha com tantos músculos, ou até mesmo de idade, pra você entender da forma, das linhas de curva do corpo e tudo mais. Aqui, por exemplo, tem um exemplo que eu quero ilustrar, né? Beleza. Primeiro momento, você faz um cara com músculos. Pra quê? Pra você entender onde tá cada músculo, pra você conseguir demarcar que, ah, o peitoral é feito por três grandes massas, né? O deltoide também, uma, duas, três. Ah, aqui depois do deltoide, né? Debaixo do deltoide da frente, você já vai ter a parte do bíceps, depois já encaixando o brachial, depois o antebraço, enfim. É legal você saber onde tá posicionado cada coisa, né? Depois, num segundo momento, o que você vai fazer é estudos como esse, né? É um caso, você pode pegar uma foto, pode, sei lá, pegar pra tirar foto do seu tio mais velho, do seu vô, do seu pai, né? Ou até mesmo se for uma mulher, pode ser. E peça pra tirar foto assim, ó, e utiliza como referência, é interessante. Tanto de frente, ó, quanto de costas, pra você ter uma abordagem geral do modelo. Então, nota que o que a gente viu aqui sobre trapézio, né? Marcação do trapézio aqui, depois a gente tem aqueles três músculos principais aqui, né? Que gera esse volume todo, enfim, a escápula. Por mais que a gente tenha todas essas peças, claro, a gente tá falando de um humano, isso é bem menos saltado. Então, a gente consegue perceber levemente algumas nuances, aqui, de estrutura do osso, né? Algumas marcações que a própria pele, né? Já dá direcionamento pra gente. Ó, aqui a gente tem mais um músculo. A gente tem todos esses músculos, porém, mais suave, né? E isso é importante reparar e aprender e estudar. Fez esse processo com homem, com mulher, agora você vai começar a estilizar isso. Claro, se for o seu caso, se for o seu propósito, trabalhar com uma estilização de anatomia. Se você pretende trabalhar só com modelos realistas, e realistas que eu digo, é humano, tá? Se você trabalhar só com humano, beleza. Você não vai precisar ter uma estilização, como a gente vai ver aqui. Mas, digamos que você vai aprender anatomia, e além de fazer modelos humanos, você quer trabalhar com uma variação, né? Talvez trabalhar em uma blizzard, por exemplo. Você vai precisar saber aumentar esses músculos, posicionar melhor esses músculos pra fazer uma coisa funcional. Como esse concept, por exemplo. Você tem anatomia ali, você sabe que ele tem o peitoral, você sabe que ele tem os gomos do abdômen, o antebraço, o bíceps. Enfim, é uma estrutura, né, humana, porém, bem exagerada. Isso pra qualquer concept que você for ver, né, ele sempre vai estar bem exagerado. Isso é o que a gente vai ver aqui, né? Nessas duas aulas, a gente vai pegar isso e vai começar a trabalhar nele. Aqui eu tenho um exemplo de um modelo, né, que eu tô fazendo atualmente. E aqui, né, nesse ogro, eu tenho as proporções exageradas. Então, percebe que eu tenho a marcação dos músculos, não estão em uma posição 100% que a gente viu, porque senão ele estaria aqui, mais ou menos, né? Uma massa, outra massa e a outra massa. Mas ele tá posicionado ali com os três grandes volumes, mesma coisa no deltóide, ó. A gente tem frente, o meio e o de trás. A parte do antebraço, o encaixe do antebraço aqui, ó. Então, eu tenho o antebraço encaixando junto com o braquial, já emendando no bíceps, que vem, que sai, né, debaixo do deltóide. Parte dos gomos do abdômen, né, eu ainda deixei ele um pouco mais gordinho, pançudinho, ó. Então, não precisei marcar. Isso é outra coisa. Lembra, você tá estudando a anatomia, você tá estudando a forma. Você não tá estudando ficar riscando o músculo, beleza? É diferente. Eu vejo que muitas pessoas, independente do modelo ou do estudo que tá fazendo, chega na hora de fazer abdômen, ela sempre quer marcar. Então, ela sempre vai jogar aqui, né, a marcação das coisas. Então, ah, vou marcar o meio do abdômen, vou marcar aqui as linhas. Não, ele vai ser rasgadão, né. E aí, o que acontece? Perde a essência do personagem. Aqui no caso, qual que foi a minha, qual que tá sendo a minha intenção, né, de aplicação de anatomia nesse personagem? A ideia é fazer ele um personagem grande, grotesco, né, tipo, brutão lá. Só que ao mesmo tempo, não é aquele cara que fica malhando, sabe? Ele não fica treinando o abdômen. Ele tem essa estrutura completamente exagerada por causa do porte dele, né, às vezes por questão do serviço que ele acaba realizando, né. Eu imagino que um ogro de frente de uma guerra, por exemplo, de um exército. Então, ele vai carregar coisas pesadas. Então, toda essa estrutura, né, essa anatomia dele precisa ser estilizada desse jeito. Então, abdômen é uma coisa que, pô, na minha ideia, ele vai ser um monstro que come muito, né, que não tá se importando em fazer a menininha deixar o abdômen, ver o abdômen dele bonito. Então, é uma coisa assim, ele tem sim os gomos, a gente consegue perceber ali as nuances desses gomos aqui principais, só que eles estão cobertos, né, até esse aqui, eles estão cobertos por uma grande massa de pele, né, e gordura. Então, a gente vê bem pouca informação. Aqui, né, é um sketchzão. Por esse motivo, você vê bastante marcação do Cliped Up. É uma coisa que ainda vai acontecer suavização, ainda vai acontecer finalização do personagem. E o que eu tô falando aqui, vai até um pouco mais além de só estudo de anatomia, né. Já entra um pouco na parte de estudo de desenvolvimento de personagem. Então, são algumas perguntas que você precisa se fazer, né, na hora de estar desenvolvendo um personagem, ainda mais se for um personagem próprio, né, esse daqui é um projeto autoral. Quando você tá fazendo um personagem próprio, fazendo a criação de um personagem, você precisa pensar justamente nisso. Qual que é a função dele? Que tipo de pessoa, que tipo de monstro, que tipo de criatura é aquilo? O que ele faz, né? Ele exige muito da estrutura de cima, da estrutura de baixo. Como é o padrão de anatomia da espécie dele? Ele é um ogro, por exemplo, muito forte pra um ogro normal? Ou todos os ogros são dessa forma, né, com esse tipo de estrutura? Isso é legal você imaginar. Eu, no caso, não pensaria que todos são assim. Você vai ter muita variação. Vai ter o ogro mais gordão e tal. Esse daqui, eu pensei em fazer ele mais musculoso, que eu já pensei ele em um ogro de batalha, né, de guerra. Então, ele tá sendo todo desenvolvido pensando nisso. Tanto é que a parte de estrutura, de armadura, também vai ser pensada nisso, em coisas funcionais. Então, vamos lá. A ideia é eu pegar esse torso, que a gente já desenvolveu. Eu não vou trabalhar com o personagem completo. Vou trabalhar mais com a parte do torso dele, um pouquinho do braço. E a gente vai fazer esse exagero, essa estilização, beleza? Então, eu vou preparar aqui ele nessa aula. E na próxima aula, a gente dá a sequência. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem seis subdivisões. Eu vou trabalhar com uma resolução um pouco menor. Não tão exagerada aqui como seis. Vou pegar mais ou menos o dois. Dois já é interessante, tem uma densidade de malha legal pra fazer esse tipo de alteração. Eu vou deletar o que tá na frente e o que tá atrás. Vou trabalhar só com essa, essa malha. E vou cortar aquilo que eu não vou utilizar, né? Então, Ctrl Shift, Select aqui, ó. A gente vai trocar pra Trim. Então, por exemplo, a parte da mão eu não vou utilizar. E a parte das pernas aqui eu também não vou utilizar. Vou dar um... E o Rangeld, só pra ficar certinho os dois lados. A parte da cabeça eu também não vou utilizar. Mas eu vou deixá-la aqui, né? Só pra ficar uma visualização legal. Porém, eu vou... Dar uma esmufadinha aqui. Pra tirar as características. Até deixar assim, ó. Dá pra gente fazer uma parada legal. Então, bem rápido. Só tô reaproveitando a parte que a gente já fez, que a gente já viu. E a gente vai tá fazendo alterações, exageros, e pensando em um personagem com as anatomias funcionando. Beleza? Então, preparem o modelo de vocês aí. Se quiser fazer um outro modelo, excelente, melhor ainda. Começa um modelo desde do zero ali pra tá fazendo a estilização, né? Esse exagero. Eu até recomendo, né? Quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Então, produção é sempre um caminho excelente pra seguir. Produzam, eu vejo vocês na próxima aula. E valeu!